E hoje é a resenha completa do novo One Million Elixir de Paco Rabanne e vou responder a pergunta de vocês. Afinal de contas, ele é páreo ou não é páreo por One Million Parfum? Qual dos dois leva ao melhor? Vem comigo descobrir. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiras? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Resenha completa hoje do novo One Million Elixir de Paco Rabanne. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões dessa fragrância poucos dias atrás. Vou deixar passando no card aí. E vou fazer agora a resenha completa. Traçar pra vocês a evolução olfativa dessa fragrância. O que é que ele apresenta de bom e de ruim. Quais são os pontos positivos e negativos. E também fazer com que vocês tomem a decisão final sobre qual dos dois é o melhor. Será que é o novo One Million Elixir? Ou o One Million Parfum? Essa bomba atômica de Paco Rabanne. Então, se você tá curioso, se você gosta desse tipo de resenha, não deixa de se inscrever no canal. Já deixa o like, tá bom? Clica no sininho pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeos sobre perfumes nacionais, importados, perfumes inspirados. Tudo sobre a perfumaria vocês encontram aqui no canal JB. Vamos lá, então? Eu já tinha mostrado no vídeo de primeiras impressões o frasco do perfume. Aqui, só detalhando um pouquinho mais. Olha só, que lindo, gente. Cara, ele é muito bonito o frasco, né? Aí tem esse triângulo aqui, que é em relevo. Vocês estão vendo? Olha, em alto relevo. Ele salta do frasco do perfume. Bem legal, né? Aqui, essa parte marrom aqui nas costas, né? No vidro do perfume, que também já é bem característico do One Million Tradicional, do One Million Parfum, de todos eles. Então, só mostrando os dois frascos aqui pra vocês verem, tá? Olha, sem dúvida alguma, o One Million Parfum foi um dos melhores perfumes importados masculinos lançados em 2020. Mas, não agradou todas as pessoas que gostam da linha One Million. Do One Million Tradicional, do One Million Lucky, enfim, qual mais? One Million Intense, né? Que já foi descontinuado, inclusive. One Million Privé, enfim. Os Flunkers do One Million Tradicional. Por quê? Porque ele tem uma pegada floral branca mais intensa. Embora seja um perfume bombástico, muito mais bombástico que o One Million Tradicional e todos os demais Flunkers, ele é um perfume que tem uma característica floral que acaba puxando um pouco pra perfumaria feminina. Então, tem muita gente que gosta do One Million Tradicional que acabou falando que esse é uma versão meio que feminina ou muito andrógena do perfume que todos eles gostam bastante. Eu concordo nesse sentido de que esse floral branco deixa o perfume mais compartilhável. Homens e mulheres conseguem utilizar, mas eu não acho que ele perdeu o lado de sensualidade, esse sex appeal sempre muito evidente, sempre muito presente nos perfumes da linha One Million. Ele é uma bomba atômica, tá? Eu já fiz a resenha completa da versão parfum. Vocês assistam depois aí. É uma super bomba atômica. E agora, 2022, chega com One Million Elixir. Vou borrifar aqui na pele pra vocês verem. Cara, que borrifador é esse? Nossa, maravilhoso. Essa saída dele, licorosa, frutada. E aqui eu já pego mais a secagem do perfume. Como eu disse lá no vídeo de primeiras impressões, uma sensação meio caramelizada. Isso fica ainda mais presente na secagem, na evolução. Aqui já tem três horas que esse perfume tá na minha pele. Então, eu consigo notar essa sensação meio caramelizada, que faz você pensar um pouco nesse perfume aqui. O Scandal Home Jean-Paul Gaultier. Que faz você pensar também no perfume Azarro, The Most Wanted. Acho que esses perfumes têm algumas coisas em comum. Perfume Stronger With You, de Emporio Armani. O Absolutely, o Intensely. Então, o Elixir, ele vai nessa pegada de perfumes importados masculinos bem comerciais. Não traz nenhuma grande inovação. Diria que nenhuma inovação. Mas ele vai num caminho seguro. Um caminho de segurança. Um caminho que é muito fácil de agradar as pessoas. Sabe aqueles perfumes orientais, amadeirados, sedutores? Ele tem um pouco mais de frescor que a maioria dos perfumes que eu citei pra vocês. Eu acho que esse lado frutado, licoroso, essa coisa floral, rosa, que tá presente no coração da fragrância. Deixa ele um pouco mais fresco que a maioria dos perfumes que eu citei. Mas ainda assim, tem aquela secagem de baunilha, de fava tonka. Aquela coisa meio achicletada, que faz parte da linha One Million de Paco Rabanne. Eu diria pra vocês que esse perfume é um híbrido do One Million tradicional com o One Million Luck. Eu acho que ele tem aquela pegada meio frutada, meio toffee, que tá presente no perfume One Million Luck. Mas tem também essa sensação achicletada, esse acorde de rosa presente. Sinto alguma coisa amadeirada de fundo que me faz pensar um pouco na nota de couro do One Million tradicional. Então rosa, aquela sensação de chiclete, aquela coisa meio aquecida, adocicada do One Million tradicional, tá presente aqui também. E também consigo notar alguma presença da versão Parfum. Só que de leve, por uma razão muito simples. Em termos de desempenho, de performance, One Million Parfum, cara, bate o One Million Elixir de uns mil a zero. É sério, gente. Se pra você perfume bom é perfume bomba, é perfume que chama atenção, é perfume que deixa rastro, não dá pra comparar os dois. O One Million Elixir é muito mais tímido do que o One Million Parfum. Esse perfume deixa um rastro gigantesco. É um perfume que chega a incomodar de tanto que ele exala, de tanto que ele fixa na pele, na roupa. Se você utilizar uma vestimenta, cara, borrifar o One Million Parfum na vestimenta, na roupa, na camisa, na blusa, no terno, sei lá. Cara, você não vai conseguir usar outro perfume que não seja ele de novo. Porque, às vezes, nem lavando a roupa sai o One Million Parfum. Esse perfume aqui, ele gruda no DNA, ele gruda no osso, ele gruda na alma. Então é um perfume que tem um desempenho avassalador. Quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões, eu tive a sensação inicial, durante 30, 40 minutos, que esse perfume fosse tão brutal quanto o One Million Parfum, mas não é. Ele vai caindo progressivamente de desempenho e acaba fazendo com que o site oficial de Paco Rabanne tenha nos contado uma mentira. No vídeo de primeiras impressões, eu abri o site oficial e mostrei pra vocês a classificação por potência, por intensidade que eles colocaram no site. Então tinha o One Million Tradicional, como um perfume menos intenso, o One Million Parfum, no meio daquela lista, daquela régua de intensidade, daquele medidor, e o One Million Elixir, no topo, como se fosse o perfume mais brutal, mais intenso. E não é isso que acontece, mas de jeito nenhum. O desempenho dele não é ruim, mas é um desempenho muito próximo do que o One Million Tradicional já entrega pra gente. Ele fixa mais na minha pele que o One Million Lucky, por exemplo, mas não fixa mais na minha pele que o One Million Tradicional. Então ele vai ficar aí mais ou menos umas 8 horas, tá? No máximo umas 9 horas, o que não é um desempenho ruim, eu tenho que frisar isso pra vocês, mas está muito longe da brutalidade presente aqui no One Million Parfum. Em termos de projeção, a surra é maior ainda. Não tem jeito, eu não posso passar pano pra esse tipo de coisa, porque a diferença é muito grande. Em termos de projeção, aí não dá, cara. O One Million Parfum faz assim, ó. Surra o One Million Elixir. Dá surra feia. Porque esse perfume, ele acaba ficando um pouco mais discreto na pele depois de mais ou menos umas 3 horas. Então, cara, é importante que eu fale isso pra vocês, mas que você não entenda na resenha de hoje que a gente está falando de um perfume muito discretinho, que não chama a atenção das pessoas. Não, ele chama a atenção, mas não é como o Parfum. Eu tenho que traçar esse paralelo, porque o próprio site Paco Rabanne fez isso pra gente. Eles colocaram os dois numa régua de intensidade. Então, não tem como eu fingir que não vi. Não tem como eu simplesmente ignorar aquilo que Paco Rabanne colocou e que não é verdade. One Million Parfum é um perfume que fixa muito mais que a versão Elixir e projeta muuuuuito mais. Esse daqui, mais ou menos umas... Uma hora e meia, duas horas de projeção um pouco mais intensa. Depois ele vai ficando mais discreto. As pessoas têm que se aproximar mais de você. E esse daqui é uma bomba nuclear, né? É aquele negócio, assim, de 3, 4 horas a fio exalando. Às vezes, cara, eu borrifo essa fragrância aqui, a versão Parfum, e depois de 6 horas eu transpiro, alguma coisa acontece, eu estou numa balada, num barzinho, e está mais quente, ele exala com força total de novo. E em nenhum momento aconteceu isso com One Million Elixir. Então, em desempenho, não dá pra fazer nenhum tipo de comparação. O Parfum é brutal e ganha de goleada, ganha de lavada. Mas só tem coisa ruim? Não. O principal ele tem, gente. Cheiro bom. Se perfume bom é o que cheira bem, esse aqui é matador, cara. Olha, eu recebi muito mais elogios com a versão Elixir do que com a versão Parfum. Aqui em casa, no meu ciclo de amizades, no meu ciclo familiar, inclusive teve uma reunião agora, há poucos dias atrás, um almoço, né? Onde teve o batizado da minha sobrinha e tudo mais. Cara, eu fui muito elogiado com essa fragrância aqui. E todo mundo gosta mais da versão Elixir do que da versão Parfum. Não é uma unanimidade, mas eu diria pra vocês que de 30, 40 pessoas que eu tive contato nos últimos tempos, e eu pedi pra que as pessoas comparassem fita olfativa no braço, utilizando um e outro, 80, 85% preferiram a versão Elixir do que a versão Parfum, tá? Acharam mais sexy, mais masculino, um perfume mais atraente, mais sedutor, mais romântico. Eu acho que a gente tem aqui, nesse One Million Elixir, a versão romântica da linha One Million de Paco Rabanne. Porque ele tem uma vibe de um desempenho, de uma performance muito mais próximo da linha Armani Coach, de George Armani, do que propriamente da linha One Million de Paco Rabanne, que chama muito mais atenção. São perfumes clubbers, né? Perfumes baladeiros. Ele tem essa pegada de balada, mas uma coisa mais romântica. Em intensidade ele perde feio, mas ele ganha em termos de agradar as pessoas. Elogios, facilidade das pessoas gostarem. E se você gosta do One Million tradicional, você tem muito mais chances de gostar dessa versão do que da versão Parfum. Agora, se o seu lance é desempenho, fixação, projeção, perfume que aparece, que deixa rastro, que todo mundo vai notar onde você chegar, não tem nem o que discutir. O Parfum é 10 vezes mais potente, cara. É muito mais potente. A diferença é muito grande, a ponto de não ter condições de comparar. Então, a abertura dele, fresca, frutada, evolução. Um toque floral, uma notinha de rosa, ele tem um lance de patchouli, essa coisa meio licorosa, tá presente, esse lance meio especiado, tá presente. Algumas sensações do One Million tradicional também, aquela secagem doce, quente, meio chiclete, baunilha, tudo isso tá presente aqui, só que de uma maneira mais jovial. Ele é um perfume mais moderninho que o One Million tradicional. Ele não é tão jovem quanto o One Million Luck, que é um perfume adolescente, 16, 17 anos, mas não é tão maduro quanto o One Million tradicional. Diria pra vocês que faixa etária de 18 a 25, 26 anos, vão se dar muito bem com essa fragrância. Mas, merecia o desempenho descrito por Paco Rabanne em seu site oficial. Não tô cobrando mais desempenho porque o perfume, pra mim, ficou legal assim. Mas eu tenho que cobrar aquilo que é colocado como propaganda, como marketing. O briefing do site Paco Rabanne passa algo que é mentiroso. É uma fake news de Paco Rabanne em seu site oficial colocando esse perfume extremamente intenso e tá muito longe disso. Esse perfume tá presente no site Época Cosméticos, eu vou deixar o link na descrição. Tem decantes dele à venda no site The King of Tester também, no site Guido Decantes. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Os links, descontos e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Quem gostou, se inscreve, já deixa o like, então clica no sininho e volte sempre ao canal JB, maior referência em perfumaria do Brasil. Tchau, gente! Deus abençoe a todos! Deus abençoe a todos!